Eu vejo um número muito grande de artesãs receosas, com medo de arriscar, de sair da zona de conforto e eu posso te dizer que realmente é arriscado. Você corre o risco de dar certo e conseguir encontrar seu caminho, corre o risco de ficar todo mundo falando por aí que você é uma excelente profissional. Você tá certo, é arriscado mesmo. E é por isso que eu trouxe esse tema pra gente conversar hoje. Oi gente, eu sou a Fernanda Salles e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero trazer uma provocação, é isso mesmo. Eu quero te trazer o segredo de quem deu certo, de quem chegou lá. E eu posso te dizer que é o avesso que a grande maioria faz. Bora falar sobre isso? Mas antes de tudo, já se inscreve no meu canal, deixa seu like, pra que eu possa saber que esse conteúdo ajuda você e possa trazer mais vídeos como esse pra cá. Então vamos? Um dos maiores limitadores do processo é o medo. O medo é um instinto natural de defesa, todo mundo tem, principalmente do desconhecido. E nós, artesãs, estamos sempre expostos a ele. Porque na nossa rotina de trabalho, a gente sempre encontra um desafio novo na modelagem, um cliente novo. É natural, mas ele não pode ser um limitador dos seus planos, das suas conquistas, da sua vida. Não tem como andar com um carro com o pé no freio. E eu preciso te contar que não existe uma fórmula mágica pro sucesso. Ninguém acordou com uma ideia incrível e pá, ficou rico, famoso. Não é parado sonhando que a coisa acontece. Sonho sem ação é só sonho. E você tá passível de acordar e ó, acabou. A gente, de fato, se descobre no movimento. A vida não é algo que possa ser vivido na teoria. A única vida que a gente pode viver sentada é a do videogame, da novela, do reality show. A vida real, não. As pessoas ficam sentadas pensando, ah, mas e se eu fizesse isso? Ah, mas e se eu fizesse aquilo? Gente, simplesmente não dá. Você não resolve o que vai fazer sentada numa cadeira, refletindo sobre os possíveis cenários da sua vida. Na vida real, a gente parte pra guerra. Imagina uma situação de guerra. Você tem um exército mais treinado, com os melhores equipamentos, em maior número, tem uma posição estratégica, tem simplesmente tudo pra ganhar a guerra. Mas não se movimenta. A gente não vê nos filmes de guerra que os soldados, no combate, eles atiram e avançam. Atiram e avançam. E eles vão ganhando território, progredindo no terreno. Essa é a lógica da guerra. Se fica parado, você perde. Se você não parte pra ação realmente, você não consegue construir nada. Então, por mais que você tenha condições perfeitas, que você tenha feito os melhores cursos, tenha uma técnica admirável, Trabalhe com o nicho que poucos artesãos trabalham na sua região, só tem você. Ainda assim, se você não se coloca em movimento, você nunca vai se descobrir. Descobrir o que você gosta de fazer. Descobrir o que você é boa. Qual é a sua habilidade única? Eu falo muito isso pras pessoas que estão começando lá no início. Descobrir o nicho. Conhecer os seus traços na modelagem. Conhecer o seu cliente. Descobrir o seu cliente. Todas essas atividades são muito abstratas. E as pessoas, às vezes, travam no primeiro produto. Às vezes, nem começam, já dão por perdido. Ou, às vezes, fazem, mas não ficam satisfeitos. E aí, paralisam, não dão continuidade na caminhada. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai mexer, remodelar, recriar esse produto um milhão de vezes na sua vida. Vai atender diferentes clientes, de diferentes gostos. Pelo amor de Deus, só faz um e vai. Atreva-se a começar, dar o primeiro passo. Ah, Fernanda, mas eu não sei fazer tal produto. Então, você vai pegar, fazer uma lista de tudo que você precisa aprender. Você vai começar a ticar, um por um. Eliminar todas as barreiras que te limitam. Se aperfeiçoar incansavelmente. E depois, você vai fechar encomendo com o cliente e vai fazer o produto dele. Não vai ser perfeito. Produto perfeito não existe. Você não é uma máquina. E você precisa sempre apertar parafusos um para o outro. O que você faz? Faz um produto, depois faz novo, de novo, melhora. Depois faz outro produto e melhora. E de novo, e de novo, e de novo. Se você ficar aí nessa. Ai, meu Deus. Comprei o curso, tal curso. E agora? Preciso já fazer perfeito. E já fica na expectativa de no dia seguinte acordar com a agenda cheia. Que o cliente vai amar a peça logo de cara. Não vai questionar nunca. Escuta só. Você vai ser uma pessoa eternamente frustrada. Porque quando você for para o movimento, você vai entender que esse mundo ideal não existe para ninguém. A grama verde do vizinho, ele é regado com muito suor. Vai ter que construir em cima dessas amarguras que fazem parte da jornada. Não existe mágica. Existe determinação. O que o fazer, apesar de... Mesmo que... No meu curso Santinhos Criativos em Biscoito, tem alunas de todos os níveis, né? Desde quem nunca colocou a mão no biscuit, é quem já tem anos de estrada. Mas quer se aperfeiçoar. E lá na nossa comunidade, nós propomos desafios que funcionam como um acelerador de resultados. Por quê? A gente percebeu que quando a técnica era só apresentada, ninguém fazia. E aí não tinha resultado, desanimava, ficava no ponto de antes de entrar, né? E aí a gente implantou o desafio para todo mundo fazer dentro de um prazo. São metas semanais de modelagem, então não tem tempo de dizer eu não consigo. É fazer até conseguir com o tempo que tem. Tem que se dedicar. E é lindo, os resultados são impressionantes. A gente conseguiu perceber nessa experiência que 80% da dificuldade é o medo. A procrastinação, a baixa confiança, o que explica um grande número de iniciantes conseguirem modelar os rostinhos que um dia elas julgaram impossível. Elas simplesmente se colocaram em movimento, foram para a chuva, fizeram acontecer. E nesse processo, descobrindo o tamanho da capacidade, elas ampliaram seus horizontes. Não é sonho, é realidade. Então a gente vai se descobrindo no movimento. Pode inclusive você ficar obstinada por alguma coisa que você julga fantástica, uma meta de vida. Na teoria parece incrível. E quando traz para o mundo prático, você muda de ideia. Você vai falar, nossa, não é que eu não gosto disso? Não me representa, não tem nada a ver comigo. Ou eu não quero viver disso. E o que você faz? Não acabou o mundo, você muda de ideia. E é sobre isso que vai experimentar novas ideias na prática. A realidade é que as pessoas precisam ficar mais confortáveis com mudar de ideia. Com ir para o movimento, com sair da zona do conforto, com se arriscar, com dar errado. Precisa aprender a tomar gosto pelos erros. Pelo processo de, ó, melhoria contínua. Se você não errar, você não vai saber onde aperfeiçoar. Vai se acomodar no morno. Não vai fazer nada diferente. Isso é muito do empreendedorismo. Primeiro você coloca o pé e depois você coloca o chão. E cai, levanta, refaz o caminho. Só não desiste, não deixa paralisar. Com raríssimas exceções de quem herdou fortunas, as pessoas que tiveram sucesso quebraram, perderam, voltaram para o jogo, corrigiram, ajustaram a vela, sonharam e colocaram em prática. Qual é o pré-requisito para ter sucesso? Ser humano e se movimentar. A maior dica que eu posso dar é saia do lugar o quanto antes. Deixa aqui para mim nos comentários. Essa live te ajudou? Qual atitude você vai colocar em prática a partir de hoje? Deixa eu ler se você entendeu mesmo. Te espero no próximo vídeo, hein? Até lá!